Esse terreno cheio de mato e entulhos fica na rua Rubens Aparecido da Silva, no Jardim do Café. Há meses sem roçar, os pés de mamonas do terreno ultrapassaram os muros. Quem é vizinho do terreno convive com insetos e ratos. Recentemente, até uma cobra foi encontrada. Tá muito mato ali, até inclusive a minha vizinha do fundo aqui, disse que apareceu cascavel no quintal dela, e ela perguntou se essa criança era pra tomar cuidado. Há quanto tempo tá assim? Ah, faz tempinho já, hein? Desde que eu mudei aqui. Não faz muito tempo que eu mudei aqui, tá com uns sete meses, né? E tá matão ali mesmo. O que chamou a atenção é que o mato tá tão alto que já tá por cima do seu muro, né? Tá, pra cima do muro já. E como que é conviver? Quais os problemas que ter um terreno próximo de casa traz aqui? Aranha, parece bastante aranha. Daí dá medo de cobra por causa das crianças, que na verdade o tamanho dele não tem medo de nada, né? Vai, pega. Aqui mesmo apareceu um monte de aranha. E vocês sabem quem é o proprietário desse terreno? Sei. Ninguém soube informar? Não. Daí fica difícil, sem identificação, vocês pedirem, né? É verdade. Complicado. Mas é um problema que tem atingido não só você, mas outros moradores também? É, a vizinha do fundo apareceu a cobra no quintal dela lá. A dela avisou a minha outra amiga aqui que ia tomar cuidado, se tivesse criança, que era perigoso, né? Aproveitando aqui, então, através da TV Cultura, né? Deixa um recado pro proprietário do terreno, então. Ó, recado que se puder cortar o mato ali, porque é muito perigoso. Não só pra mim, pros outros também, né? Você gostaria que a prefeitura também notificasse esses donos que não cuidam aí dos seus terrenos? Gostaria, sim.